Fala galera, nós temos aí galera, o trocador de calor galera Do câmbio automático do Toyota Corolla galera Desses 2.0, trocador de calor galera Certo? Você é bastante, tem atenção com esses trocadores de calor Certo galera, esse aqui é um trocador de calor de 4 vias né Como a gente vê aqui, tem uns que é só 2 Certo? Duas entradas e saídas galera Como vocês verem aí, trocador de calor do Toyota Corolla galera Ele vai no câmbio do carro Certo? Que é para a questão de resfriamento do mesmo né Para que ele não venha aquecer Tanto o câmbio como até mesmo o motor Né? Então chama-se isso aqui, trocador de calor galera Do Toyota Corolla 2.0 Certo? Tem vários carros aí, várias marcas aí galera Tem esse trocador de calor Certo? Então é isso aí, mais um videozinho aí galera Do nosso canal Certo? Só essa dica aí Se você tiver com essa ferramenta aqui Com essa peça furada Ele vai aquecer o carro Ou pode até me danificar Né? Como a gente vê, ela é uma peça frágil Né? Como vocês estão vendo aqui E tem que ter bastante cuidado Da mesma Para não venha a danificar Tanto nas conexões aqui Certo? Como até mesmo no corpo dela Né? Que ela é uma peça Né? De alumínio né? Que a gente vê aqui Peça frágil Certo? Então você tenha bastante cuidado Com essa peça galera Na manutenção do seu veículo Tá galera? Mais uma dica do nosso canal Tchau